Fala aí fio, tudo certo com vocês? Bom, e essa tal demissão do Antônio que muitos torcedores já começaram a pedir pode mesmo acontecer nesse final de semana contra o Fluta caso de uma derrota que é o resultado mais provável mas dependendo do tamanho do resultado e do desempenho é capaz que ali mesmo ele já se despeça pois é, a apuração do Fábio Lázaro do lance diz que o Antônio perdeu um prestígio internamente tanto com o Augusto quanto com o Fabio Soldado que está ali diariamente com o treinador e que a diretoria acredita que ele teria dado um retrocesso técnico no elenco ou seja, começou bem, piorou e agora se perdeu de vez a única coisa que parece que ainda segura ele é a famosa boa relação com o elenco é um bom ar-condicionado para o CT e para os jogadores que adoram treinador gente boa depois do que passaram com o VP em 2022 agora eles só querem um amigão só querem um parceiro ali no dia a dia para trocar ideia, resenhar mas treinar e jogar para manter o cara que é bom isso ninguém faz correr até corre, né? admito que a única coisa que eu vejo ainda é isso é uma garra de certos jogadores isso eu tenho que ressaltar mas futebol, dominar uma bola, passar, chutar para o gol fundamentos básicos isso aí parece que ninguém treina mais então, tá balançando forte no cargo português e como eu falei, tá fiel essa sequência de Fluminense, Fortaleza e Flamengo no brasileiro é a sequência para derrubar qualquer um, né? enfim, a ver como vai se comportar domingo o Cássio eu já sei que não joga mas e o resto? você vai mexer professor? ou você vai dar tchau? e aí? é tudo ou nada filhão? cara, e a repercussão do que o Cássio falou foi tão grande que até o Diego Ribas ex-jogador do Flamengo Santos se pronunciou com um vídeo no Instagram defendendo o Cássio lógico já tá se planejando ou melhor, já se sentou pra conversar com o Cássio no CT e não só pra definir e falar ô, fica no banco, né? fica um pouco longe dos holofotes deixa por abaixar e tudo mais como também pra discutir uma possível renovação claro, também não é o momento ideal pra discutir isso né? se depender do momento o Cássio não vai ficar nunca mas a diretoria precisa saber se pode contar com o Cássio no ano que vem pra começar a tocar o planejamento e até como eu já falei aqui, né? a diretoria tinha aberto conversas com o Paulinho e o Cássio pra definir a questão da renovação isso antes desse último jogo enfim o negócio é que dependendo da forma como vai desenrolar aí nesses próximos dias eu não sei se o Cássio vai ficar não tá fiel certeza que dentre essas mensagens que ele recebeu de todos os jogadores do Brasil o Gil ou o Juliano devem ter falado pra ele sair, tá? até porque eu não sei se chegou pra vocês mas o Gil deu uma entrevista ali pro All Sports afirmando que ele recuperou a felicidade de jogar futebol essa saída pro Santos ou melhor essa saída do Corinthians fez bem pra cabeça dele e claro tirando o Renato acho que deve ter sido assim pra muitos jogadores principalmente pros que se aposentaram né Fábio Santos duvido que você não tá vivendo uma vida maravilhosa depois de sair daqui, né? afinal o momento e a pressão de jogar no Corinthians você não vai encontrar em qualquer clube do Brasil não, tá amigão? aqui a pegada é outra, certo? bom fiel e ao mesmo tempo que o Corinthians tem muito dinheiro a pagar aos jogadores e empresários que diariamente cobram o clube na justiça o Timão também tem uma boa receita pendente de vendas realizadas nesses últimos anos, tá? segundo o que diz o Balancete divulgado aí de 2023 até aquela data lógico até o fim do ano passado o clube tinha mais de 70 milhões de reais pra receber de negócios por exemplo do Pedrinho né? 4 milhões de dois clubes 4 milhões de reais do Sport pelo Felipe Bastos que por sinal não pagaram desde 2022 e até de Jean Iago e Moisés pro Botafogo 2 milhões de reais pelos três e isso pra vocês verem né? que nem com o SAF esse calote é resolvido no mais acredito que algumas vendas aí como a do Murilo Roger Guedes e até do Malcolm Proilau como tá constando nesse documento o Corinthians já tenha recebido adiantado daquele banco estrangeiro no começo do ano mas tá aí tá? tá aí pra vocês verem que não é só o Corinthians que contrata e não paga né? nós ficamos com essa fama porque infelizmente nosso nome tem muito poder lá fora mas tem muito time aí filho que não paga desde 2021 2020 vocês terão noção enfim todas essas contas do Balancete em relação ao que tem pra receber e ao que tem pra pagar serão votadas na próxima segunda pelo conselho do clube tá? e só pra ressaltar o Corinthians terminou 2023 com uma dívida de 895 milhões e isso claro sem contar a Arena e seguindo também o modelo de conta das últimas gestões e com uma receita bruta de 1 bilhão de reais tá? bem cravadinho sendo entre os 170 só do futebol e o restante de clube social e arena tá? no caso eventos ativações e tudo mais certo? então tá aí apesar de 2023 ter sido decepcionante muito abaixo daquilo que a gente esperava pelo menos as contas não estão tão ruins né? foram bem positivas digamos assim certo? bom fial e ontem eu cheguei a mencionar aqui né? que alguns sócios estavam protocolando um pedido de impeachment pro Augusto e não é que esse negócio ficou mais sério pois é porque de acordo com o blog do Macedo a ideia de alguns conselheiros é criar uma situação pra entrar com esse pedido usando claro o contrato da Vaidebet como motivo principal daí eles levam isso pro conselho e vai ser votado lá com isso fial em caso de uma aprovação do impeachment o primeiro vice do Augusto é quem assumiria e pelo que diz o artigo 108 do estatuto ele teria que convocar novas eleições mas e é aí que vem a pegadinha apenas pelos votos do conselho ou seja apenas quem se elegeu em 2023 participaria dessa votação e a RT que não é boba nem nada viu que o André Negão não tá pra nada né foi jogado pra merda nessas eleições lançaria o Andrés como candidato e aí fiel independente de quem fosse lançado na situação o Andrés acabaria ganhando de qualquer jeito porque ele tem uma força muito mas muito grande lá dentro então esse é o golpe que a oposição está tentando articular mas eu digo só uma coisa tá caso isso aconteça exatamente da forma como eu falei e o Andrés vence as eleições eu não sei o que a torcida vai ser capaz não tá não quero nem pensar nessa hipótese porque se o Andrés voltar e ainda mais dessa forma pode anotar que esse dia muita gente não vai voltar pra casa pra contar a história tá o Parkinson Jorge vai pegar fogo e vai rolar uma guerra civil lá dentro o bicho vai pegar mas e aí fiel o que vocês acham hein será que rola isso aí ou é só fogo de palha né o Sol tá tentando botar medo no Augusto pra pressionar em certas situações sei não hein eu não duvido mais nada da RT bom e prestem muita atenção agora que esse é um assunto de extrema importância tá a Ernest Wong que o Corinthians contratou pra fazer um raio-x completo das contas do clube teria feito também a recomendação da contratação de um CEO pra ser o diretor executivo do clube que basicamente em palavras mais leigas seria um presidente 2 comandaria todos os departamentos ficando abaixo lógico do principal com isso cada responsável por suas áreas teria que prestar contas e cumprir metas desse tal CEO claro seria um cara extremamente profissional desconhecido de boa parte dessas pessoas e que teria pulso firme pra lidar nas situações e é aí que mora o problema fiel porque de acordo com o Globo Esporte essa ideia está sofrendo uma baita resistência internamente porque o Augusto acha que isso não seria positivo ah mas como pode eu contratei uma consultoria ela me deu uma solução mas eu não acho que isso vai funcionar eu acredito no meu potencial peraí você acha que não vai funcionar ou você só não quer ter um cara como ele por ali pois é muito estranho ele não ter gostado dessa sugestão mas isso é o que está sendo falado tá fiel pode ser que eles pensem exatamente o contrário só que pô imagine comigo né um cara gabaritado que não é conhecido de nenhum deles ali chegando pra mandar em todo o mundo e fiscalizando absolutamente tudo tudo que entra tudo que sai a forma como está sendo feito tudo isso seria altamente fiscalizado então lógico vai gerar ali uma certa resistência mas segundo o nosso presidente teríamos um choque de gestão só se for um choque de tomada que a gente está tendo e o pior né fiel é ver esse tipo de notícia ainda ter torcedores achando que temos que virar saf se mal mal estão aceitando um CEO quem dirá ter obrigações de uma empresa nem o Augusto nem o Andrés nem ninguém lá do Parque São Jorge vai aceitar isso a não ser que fosse sei lá uma emergência série B dito isso acredito que em breve deve anunciar esse tal CEO porque não tem jeito né é isso ou romper com a consultoria mas que essa resistência diz muita coisa isso diz tá amigão então fiel é isso por hoje e antes de vocês saírem do vídeo não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui certo espero vocês numa próxima tamo junto e vai Corinthians tchau tchau